Eu sei que meu passado me condenaria a sete anos trancado Mas eu tenho orado por dias melhores e Deus tem escutado Eu sei que meu passado... Cobra, cá! Apolo! Versus Vista! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Fica fobada, caralho! Fica fobada, cara! Fica fobada! Fica fobada! Fica fobada! Estamos nas propagandas ali na nossa transmissão Fica fobada! Fica fobada! Você tem que subir na Twitch aí! Tem que seguir em breve! De não assistir propaganda! Fortalece alguém! Dá um sub de presente pra alguém que tá assistindo mano! Dá humildade mesmo! Pode chegar no hype train! Tá ligado? Tamo junto! Valeu! Assim que pudemos, já dá um salvão! Fica fobada! Fica fobada, rapaziada! Aí foi familiar! Fica fobada, rapaziada! Fica fobada! Quem puder a mão pra cima, rapaziada! Vem lá do seu camelo hoje, meu parceiro! Fica fobada, mano! Vou pedir só pra vocês passarem aquela energia pra fazer aquela batalha moça! Tá ligado? Fica fobada! Fica fobada! E aí do franço! Fica fobada! Tou tá com mexica! E aí, Quadrinha? É isso aí. Pra cima. Bora, 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 bora. Vô, 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 vô. Vô, 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 vô. Ví, vimaz em três, dois, um, vimaz. Servido mesmo pra começar em cima desse beat. Se popa, a torta, por ganhar, esse é o pop-it. Mas sabe, te falo, se matar é o que resta de palpite Eu te mato, pede sua porta certa Eu tô fazendo em cima desse beat E sabe, eu te mato, o que você é ridículo É que você veio com o trajado de Nike Depois que eu te matar, eu tenho um contrato capitalista Mas sabe, eu tô te falando, mano, o beat E nessa fase, você tá de brincadeira Sem contrato da Nike, pode ter a carreira Abraço a R10 sobre o chão e é por parte da barreira E aí, vamos, satisfação linda E aí, vamos, Brasil, até o Brasil E aí, vamos, família, aquela parte Vô, 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 vô Aham, 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 aham O microfone sabe, eu não me calo Eu rima sem intervalo Cê tá ligado, eu não me avalo Falou que eu vim de Nike no estado de São Paulo Que pena que você não entende uma vírgula do que eu falo É assim que o Apolo faz esse MC Falou de aposta, mas é bem fácil nesse free Cê falou de aposta, pega o caminho do Waze Cê só vai me ganhar com seu robôzinho da Blaze Tá tudo o contrário? Nem adianta Porque correto o que cê fala O Apolo nem se espanta Cê tá ligado, cê falou que aposta até cê ganha Mas na aposta da vida você não tem a manha Porque pra quem aposta é quem é mais esperto Cê jogou com o Apolo e ele é o Chris e tira o certo O Apolo não tem a manha É, pô, com a novidade Vai com Deus Aê, pô, a família Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Grita é vai morrer E eu quero só saber Quem te vai te socorrer Na verdade nem precisa Tomar no rap é na pele Saia, vibra, ambulância, é morte, é só o IML Que busca, sem preciso de nada que me ofusca O apolo sempre ganha, seja numa saia justa Cê tá ligado que eu sou bom MC? Nessa saia justa, cê perdeu, eu tô juntamente Só saia daqui Eu tô me tirando pra do que tá no pano Do que tá na sua roupa, do que eu tô olhando Eu falo sempre além, quando eu vou tardivando Porque o pensamento vai avante do que eu tô enxergando Você tem duas opções, qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você tem duas opções, qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu tô sempre chegando no beat com a minha calma E eu tô botando na batida sempre com a alma Você falou que eu morro injustamente O rap é meu trabalho, cê perdeu a bela parte dessa causa Eu tô me parando, balança, ambulância E no final de tudo, reclama lá com a Fátima É que você disse o 9-2 com a ambulância É que você disse o 9-0, tá em choque ligado pro Batman Vai falar com o 13-20 E no final de tudo, agora lá ligado Você falou que não precisa falar do que vem Eu falo de você porque tô falando no finado Agora te falo que no final de tudo, eu sou o verdadeiro Cê fala que tá olhando tudo o que você vai falar Antes de matar o cara, eu tenho que olhar primeiro É que nós, é que nós Te matem, filho Chamo o CMC pra fazer aquele flow Aquele flow Aquele flow Chamo o CMC pra fazer aquele flow Eu quero solo Aquele flow Mão é, não é? É nós É nós É nós Aquele flow pro beat Sabe que na voz escita em pop Lá vem em choque Vinha pro Batman Na cultura linda é super de mini pop Eu tô te falando que eu vou te matar Aí você fala muita coisa Queiro que eu quero ser só E só pra na batalha Que você tem pra vir e eu gritar Vai ficar ligado quando que agora posso me de rua, pode lá que te avala Falou que é super choc, cê é um bloco, só virar a tava do boeiro pra combinar com as botas que te fala Ele falou, pai, liga, tela, um 90, mas me mandou o Apollo é chave Eu ligo um palo em tudo, eu te mato em cima das rimas do graf Você é balão de herói, sabe que a verdade mora Vou te falando agora, eu sei, é um bigarita Vou te matar na batalha E agora mais um ponto de vista É um pano mate de heróis Sabe que esse cara não quer que é um brigarista Eu sou cap da América Sai o calorinha Tem rústico do maneiro e do filófato nazista Uou, 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 uou Você acha que você mandou pegar quando você tá rica Do que agora é o Opa Levanta e caos É isso que o baute Você sabe que agora a cada momento eu tô subindo pro meu alto Você sabe que agora você acha que você vai ganhar Mas você acha que você tá malandrado Quando eu vou ter que a bala de herói Eu não sou homem de ferro Te mata nesse round Foda-se em cima do tri Sabe que a barra avate e desculpa Amigo, você vai sair Bola de chuta um pote no baile Sabe que agora te falo que não Chuta um pote de Bolsonaro E dessa dia é Bolsonaro pra minha mãe não Uou, 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 uou Quem falou de Bolsonaro Você fugiu do contexto Realmente foi você Porque pra mim ganhar Uou, nessa batalha ele tá querendo preteto Mas tudo bem Como ele disse de Capitão América E falou da minha roupa foi ligeiro Na verdade não é Capitão América Você não é escudo Você tá mais pra escudeiro Uou, 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 uou Eu tô mais pra escudeiro Eu sou pavelado Pode chamar seu tamanho Que quero ver pegar a revolta Dos três buqueteiros Uou, 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 uou Sabe que agora te não vem pra volta Eu falei do cara Depois responde Enquanto o cara volta Eu tenho que matar a saqueta Realmente Sem buqueteiro Eu vou mostrar que eu tô do sapatinho É, o pólo é ligeiro E vai rimando aqui nesse caminho Sem buqueteiro Um todos e todos por um Mas eu tô do sapatinho Essa foi quando era Big Mike O apolo e o Jota Mas hoje eu te marco sozinho Uou, uou, uou Próxima fase Vamos pra pôr aí Vamos pra pôr aí Eu sei que meu passado Me condenaria a sete anos trancado Mas eu tenho orado Por dias melhores e Deus tem escutado Eu sei que meu passado Me condenaria a sete anos trancado Mas eu tenho orado Por dias melhores e Deus tem escutado